Essa é a Rita Mongol, Rita Cadillac, esse é o Michael Viadinho, boquinha de veludo. Esse aqui é o Charles, mais crescido como cagão. Acelera, pilota agora. Racha com... Gisele. Gisele. Esse aqui é o nosso amigo Viadinho, colega de quarto. Vô, Viadinho é a mãe. Então o Mark Pé de Sábares. A gente é pneu, hein? A gente é pneu, cara. Ficou, bora. Fala, você que vai.